Bom dia galera do canal! Então, tá aí o Ricardinho novamente com o review das bikes que serão sensação em 2018. Segue! Então meu povo, vamos trazer aí hoje no nosso review básico um comentário sobre essa máquina da Specialized, uma bicicleta que está sendo sensação de vendas em todo o Brasil. É a nova Teasel, uma bicicleta que é lançamento para 2018. Aqui eu vou fazer o descritivo básico da Teasel Expert. Bom, temos aqui essas duas belezas, essas duas máquinas sensacionais, gente. Teasel Expert da Specialized, uma bike em alumínio, tá? Uma bike em alumínio. Já fazendo um comentário básico sobre a principal característica dela, é que é uma das bikes em alumínio mais leves do mercado. Em que o seu frame, o seu quadro no tamanho 19, gente, pesa apenas 1,350 kg. Deixando no chinelo aí, gente, muita bike de fibra de carbono, tá? Tanto em peso, quanto em performance. Mas não vamos se aprofundar muito nisso. Bom, deixa eu explicar as características básicas da Teasel Expert, equipada com dois tipos de transmissão, gente. Que a primeira aqui, essa linha alaranjada, ela vem equipada com XT211. E essa belezura aqui, preta e amarela, gente, que ela vem equipada com SRAM GX111. Bom, vamos fazer uma análise aqui bem rapidinha sobre elas. Vamos lá. Então temos aqui, gente, na Teasel Expert, ela vem equipada com 211 no XT, onde a transmissão é, traseira aqui no K7, 1142, tá, gente? Uma transmissão muito top. E os volantão aqui na frente, gente, aqui as coroas, ela é equipada com 3626 no câmbio dianteiro SLX. É uma bicicleta muito show, como vocês estão vendo. Ambas são equipadas com a suspensão RockShock Riba, que tem uma leitura muito top, é uma suspensão a ar, tá, gente? Equipadas, claro, com freio Shimano hidráulico. É uma bicicleta muito top, é uma bicicleta sensacional. Na sequência, meu povo, agora vamos lá para a Negona. Então, essa bike aqui, gente, é muito top de pilotar. Essa aqui é, claro, no meu tamanho, né? Tamanho 17. Essa é a Teasel Expert preta com amarela. Ela é equipada, gente, com transmissão SRAM GX 11 velocidades, onde atrasa aqui no cassete. Ela é equipada com 1142 também. Já o volantinho aqui na frente, gente, é o mesmo que o Gordinho usa, é o 32. Mas essas transmissões a gente sabe, gente, que como a gente corre aí, você pode adaptar ela pelo determinado terreno que você vai competir, né? Então, isso daí fica em particular para cada piloto. Bom, elas são equipadas, gente, as duas com alumínio M5, que é uma liga muito leve de alumínio. Como eu já falei, ela tem a característica de estar muito próxima ao peso do carbono. Olha aí um detalhe também na suspensão riba desse equipamento. Suspensão muito top, uma leitura muito massa. E já esse modelo, ela vem equipada com os freios SRAM Level TL, gente. É um freio muito top, é um freio muito preciso. Bom, não tem como falar assim, ah, uma é melhor que a outra. Nesse modelo, gente, é aquela situação que eu falei. Vai da preferência particular de cada atleta, tá? Mas assim, é dois canhão, duas bicicletas sensacionais. Eu recomendo aí para 2018. Acredito que no cenário competitivo 2018 vai ter muito canhão desse correndo, tá? Então, gente, como eu comentei, essas são a Teasel Expert. Mas lembrando que na linha Teasel, a Specialized também disponibiliza um outro modelo chamado Teasel Comp. A Teasel Comp, ela vem equipada de fábrica com uma transmissão Deore, tá? Com um mix do Deore XT no câmbio traseiro. É uma transmissão 2.10, é uma bicicleta bem legal. Eu acredito aí que o meu grande editor, seu Herbert, vai colocar aí uma fotinha para vocês observarem a Teasel Comp, tá, gente? Mas esses dois modelos aqui em específico é a Teasel Expert, tá? Que já são transmissão 1.11 e transmissão 2.11. Beleza, galera? Segue aí na sequência. Bom, galera, espero que tenham gostado de mais um review aí com o Ricardinho. Ó, vou deixar um abraço especial aí, ó. João Pedro do canal JP Games. Pedrinho, valeu aí, filho. Você é o cara. Então, ó, são duas máquinas muito top, gente. Não vamos esquecer de dar curtidinha no canal aí. Vamos fomentar o Ricardinho. Gente, fiquem com Deus. Ao decorrer da semana aparece mais novidade. Obrigado, gente. Canal Dias Bike com vocês.